Muito boa noite, você, meu amigo, minha amiga, meu amigo, meu amiga, você da poltrona Piscite, é isso aí, a turma do Didi mais cedo, e você aí de casa, tá com problema, tá angustiado, tá mal, então muda pra vitória, porque lá que é o Espírito Santo, então roda aí, a turma do Didi mais cedo. Pastor Lemeio, tudo bem, pastor? Prazer, eu sou o Pastor Lemeio, tô aqui pra ler o Twitter da rapaziada que manda pra gente. Tem alguma mensagem da fé aí pra gente? A Maria tá perguntando aqui se o Chaves é coisa de Deus. Se for o Chaves do México, aquele que é amigo do Kiko, é coisa de Deus. Se for o Chaves da Venezuela, aí é coisa do capeta. A Maria tá perguntando se botar Botox é coisa de Deus. Qual que é o sobrenome dela? É, Suplicy. Então já é o demônio. A Cleitica mora lá em Angra dos Reis, já pescadora, tá trabalhando com seu barco, o barco escapuliu, fugiu do cais. Ela quer saber se é culpa do demônio isso aí. Não adianta querer colocar a culpa no demônio por qualquer coisa da sua vida, não. O barco escapou, sabe por quê? Porque não tava amarrado. Não tava. Se tivesse amarrado, o barco não ia embora. Não iria embora. Significa ou não significa? Estamos aqui com ele, Pastor Zacarias. Tudo bem, Pastor Zacarias? Amém, Pastor. E você tá com uma moça aí? Qual é o seu problema? Peguei uma baladinha e eu conheci um rapaz. Começamos a nos beijar e ele me convidou pra ir pro motel. E eu topei. Peguei um táxi pra casa e o táxi dessa maneira era muito bonito. E eu acabei saindo com ele também. Isso significa que o meu marido é corno? Não. Então isso significa o quê? Significa que você é uma piranha. Chegou a hora muito importante aqui do programa, que é a hora de ler e entender o que tá escrito na palavra. E a palavra de hoje, ó, é essa aqui, ó. Você aí de casa, sabe que palavra que é essa aqui que termina com lúia? Vamos ver se tem alguém na linha. Alô, quem tá falando? Ale. Acertou! Ale. Olha aí, ó. Ale. Ale. Aleluia. Tá certo? Nós estamos aqui com elas, as discípulas do Henrique, que na semana passada não conseguiram cantar. Podem cantar, meninas. Fiquem à vontade. Tem que seguir, depois de tudo ainda. Oração. Mas já não há. Não, não. Não, não. Oração. Agradecer ao pai. É a segunda vez que a produção pede pra gente vir cantar. É, mas antes agradecer a essa música, essa cantão. Papai, né? Filho. Papai, né? Ai, ai, ai. Criador do céu. Isso, abre mais um pouquinho. Amém. Amém. Pode arrumar. Continua agora. Vai lá. Quero arrumar. Não pode cuspir, tá bom? Não pode cuspir. Não pode cuspir. Papai, não pode cuspir. É, não pode estragar comida, né? Segura aqui. Vamos tentar. Invalível. Continua aí. Tá, agora nada. Palma ali. Agora caiu. Invalível. Criador do céu. Um, dois, três, e? Tardando. Mais uma balaninha aqui. Que aqui somos a Santa Serra. A Santa Serra. Abre a bolsa. Isso aqui. Isso. Admiro. Olha o milho, milho. Milho verde, milho verde. Isso. Aventai, meus filhos. Puxa a cueca mais pra cima. Agora sim. Agora sim. Vamos cantar? Vamos cantar? Opa. Opa. Tá com problema nas coisas dentro de casa? Tem insolução aqui. Pastor. Glorioso castiga. Tudo bem, castiga? Mais ou menos, mais ou menos. Essa semana foi uma semana difícil. Meu nome na semana passada era Valcimar. Aí eu modifiquei pra Glorioso castiga porque Valcimar eu não gosto. Mudei pro nome mais forte. Mas de resto, tá tudo bem. Tirando que eu cortei meu dedo naquela tampinha do iogurte. Mas foi de leve. Eu estou aqui com uma moça aqui. Você pode entrar, minha filha? Por favor, entra aqui. Tudo bem, pastor? Tudo certo. Mais ou menos. Mas essa semana eu cortei meu dedo com a tampinha de iogurte. Mas de resto, tá tudo certo. Meu nome é Otacília e eu estou com problema nessa cadeira de escritório aqui. Toda vez que eu sinto nela eu sinto uma angústia, coisa ruim. Eu não sei qual é o problema dessa cadeira aqui, pastor. Antigamente as cadeiras eram tudo de madeira, né? Aquelas cadeiras bonitas que não quebravam, andavam com pi. Hoje em dia é cadeira normal. O demônio antigamente ficava andando na rua, de bicicleta, de skate, no parque. Porque hoje em dia o demônio não tem mais pra onde ir graças da gente. E aí ele se coloca nessas cadeiras, nessas coisas assim. Fica à vontade, pastor. Meu filho, eu tenho que levantar direito porque meu joelho... Você encosta nela... Entendi, 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 entendi. O cara saiu o meu sapato, ó. Isso aqui, ó. É um demônio bom. Eu dei o chute, ele já desviou e já saiu o sapato. Mas vamos ver se o demônio está... O importante é não tocar. Isso aí é o demônio mesmo. Mas você percebe que... Aí eu falei, vamos ver se tem uma faca ou alguma boneca de algum apresentador infantil. Escalpela, escalpela, santanás. Testemunhos do escritório, hein? Colas, secadeira. Certo, irmão. Com essa perna... Não dá. Tem como você dar uma palavrinha com ela? Cadê a recente? Aí, ó, reagiu, reagiu. Deixa eu verificar aqui. Viu que rodou a baiana? Eu vi. Esse aí tá... Segura, segura, segura. Não deixa escapar. Sai, demônio! Não deixa escapar. Não deixa escapar. Outra hora. Pra tirar o demônio que não sai, tem que falar em arrabaico. Que se não ia dar. Que se não ia dar. Liolada! 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 Foi! Agora foi. Olha aí, ó. Qual era o problema? O problema era que a cadeira estava com encosto. Tem mais alguém na linha? Alô! Alô, oi, pastor. Eu tô com um problema muito grave. Qual que é o seu problema, minha filha? Pastor, eu não consigo largar o crack. Como assim que você não consegue? Tá vendo? Isso é a obra do Tim Roso. Olha, eu comecei a me envolver com o crack há um tempinho, mas aí eu não falava pra ninguém, sabe? Ninguém sabia. Aí, recentemente, eu assumi a minha relação com o crack, definitivamente. E qual que é o seu nome? Bruna Marquezine. Muito bem, o programa chegou ao fim. Muito obrigado a você pela sua companhia. E vamos encerrar. Vamos louvar agora com o samba gospel que eu adoro. Olá! Ô coisinha tão bonitinha do... Pai! Ô coisinha tão bonitinha do... Pai! Pai! Deus infalível! Que horror do céu do meu... Pai! 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 Pai!